Gustavo, e sobre a creatina da Furious Nutrition, vale a pena ou não tão bem? Vale a pena sim, tá? Vai ter opção que tem uma qualidade um pouco melhor e vai ter um pouco... vai ter opções que são aquelas misturadas, tá? Aí já não fica tão... você pode utilizar porque ela é mais barata, tá? Só... quer ver, ó? Vamos ver já também. Essa é a creatina micronizada da Furious Nutrition, tá? Então, uma coisa interessante a gente avaliar, ó... Primeiro, ela é 100% pura. Então, tá falando que é 100% pura. Por quê? Vamos achar a informação nutricional, ó. Opa, não vai mostrar aqui? Isso, aqui, ó. Ó, ela tem 3 gramas, né? Opa, ingredientes... Aqui, ó. Na sugestão de uso, ó, 3 gramas, um dosador, tá? E nessas 3 gramas que você utiliza, tem 3 mil miligramas ou 3 gramas de creatina. Então, ela é realmente pura. Tudo que tiver nessa creatina, tá? O quanto você utilizar, vai ter creatina. Então, isso já faz com que a qualidade seja muito boa, tá? A Furious Nutrition, como eu falei, é uma empresa boa, utiliza matéria-prima importada. Então, você pode confiar, tá? Até mesmo as misturadas, você pode utilizar. Só que, assim, você tem que utilizar muito mais. Porque, às vezes, tem 5 gramas de creatina e 5 de carboidrato na dose. Então, você vai ter que tomar 10 gramas pra ter 5. Então, são mais baratos. Só que você tem que utilizar muito mais, tá? No caso aqui, não. Ela é completamente pura. Então, o que você utilizar, vai ter de creatina. Então, vale a pena sim, tá bom? Então, vamos lá.